A gente tem missão de achar o Jimmy, meu querido. Meu amigo do céu, que tá bom. Meu filho, velho, você viu aquele monstro que pegou ele, cara? Bichão vermelhão, maluco. Bichão vermelhão, que pegou o Jimmy! Caraca, velho, mas ó, no avião ainda sobrou muita coisa, sobrou um machadinho aqui, e vai dar pra gente se proteger, fi. E vamos que vamos, Paulinho, a aventura começa agora, papai. Eu quero ir no banheiro, Gustavo, mas não tô conseguindo fechar a porta. Paulinho, por que que você tá com vergonha de quê, Paulinho? A gente tá no meio da floresta, cara, vai no mar. Ah, mas eu não quero que você olhe, não, rapaz, eu tô com a minha barriga. Dá licença, deixa eu terminar de pegar as coisas, velho, ó. Mas agora, Paulinho, a gente tem que se unir, a gente não pode ter medo, porque agora é a gente à procura de Jimmy, velho. Eu preciso achar esse cara, meu filho, velho, preciso achar meu filho. Cadê meu filho? Tadinho dessa moça aí. Capotou. Nossa, a aeromoça, velho, coitada dela, mas... Vamos pegar o Jimmy de volta, velho, mas ó, vamos aqui. Quero pedir pra você que tá assistindo aí, se você é manja de The Forest, comenta aí pra gente, pra gente poder, né, continuar a aventura e saber, velho. Vamos abrir as malas aqui, Paulinho, pegar tudo que tem nas malas, que vai ser importante pra nossa aventura, fi. Cara, vou falar pra você aqui que eu já peguei até uma fita isolante, Gustavão. Caraca, onde você pegou isso? Aqui, ó, nesse lugar que onde eu tô. Ah, peguei, peguei na mala também uma fita isolante. Pegou, pegou. Pegou, nice. Esse vídeo isolante acho que vai ser importante, hein. Nossa, provavelmente vai ser importante demais, velho. Vamos ver aonde que a gente nasceu. Ih, ó, logo, Paulinho, a gente nasceu perto de um barco. Olha lá. Caraca. Ah, vambora, fi, ó, vambora de barco, fio, vambora de barco. Já vamos pegar aquele barco, se aquele barco der sorte, a gente pode ligar, Paulinho, a gente já vai ter um barco logo de início, papai. Vamos. Pai, né, vai pegar o moleque e vai vazar de barco, é isso. Vamos ter um barco, vamos arrumar aquele barco, a gente vai pegar o barco e vazar com o Jimmy, fio. Vamos descer e aproveitar, Paulinho, pra gente já tomar uma ducha, porque eu tô todo sujo de sangue, velho. Nossa. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Tem tubarão aqui. Tá louco. Tubarão, filho. O tutu. Não é o tutu F, né? Ô, mas pera, 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 o que que é isso? Calma. Achei foto. Deixa eu ver. Ah. F. F, porque eu achei uma foto do cara, e provavelmente aqui é o túmulo do cara do barco, Paulinho. Nossa. Não, mas você viu que a gente pegou outra coisa aqui também? Aham. A gente pegou uma fita, fita 5. Fita 5, eu não sei pra que que essa fita serve, velho. Vamos terminar de quebrar aqui as maligas. Tem como a gente escutar ela? Tem como a gente escutar ela? Ah, não tem como, não. Não tem como. Se pá, a gente vai ter que achar um toca-fista, um toca-fita. A gente vai ter que achar um toca-fita primeiro, velho. Meu Deus. Já deixou o like aí? Já deixou? Quem que é essa voz falando? É o homem louco? Não sei, não sei, não sei, não sei. Tem uma voz falando, velho. Eu acho que é o homem louco. Caraca, tem muita mala aqui, velho. E essas malas tem muita coisa, eu tô vendo aqui, ó. Ó, é louco, fi. Vamos pegando tudo aqui, Paulinho. É, eu vou pegar tudo também nessa mala aqui, fi. É bom que você já abriu elas todas. Olha lá, pô. Eu só faço trabalho sujo, né? Eu abro tudo. Mas tudo bem, tudo bem. O mundo é dos espertos, né, Gustavo? Tudo bem, então. Nas próximas eu não abro, tá bom? Ah, aqui, ó. Tartaruga. Tartaruga, eu tô ligado que é importante. Tartaruga a gente pega, porque é onde a gente vai conseguir o casco pra poder fazer água pra gente, velho. Comido também, né? Toma. Isso aqui eu assisti no... Aquele que passava na SBT lá, sobrevivendo no mato lá, no limite, sei lá. Não lembro o nome, mas era basicamente isso. Vamos ver o que dá pra gente fazer. É B que aperta. Vamos ver o que dá pra gente craftar aqui. Caraca, aqui, ó. Coletor de água. Vamos fazer, Paulinho, aqui perto da... Aqui perto mesmo? Vamos, vamos. Ó, vou falar pra você, mas vou dar um banhão aqui, hein, mano. Tô todo sujo. Eu também tô, mas eu tô pegando as tartarugas primeiro pra gente ter comida e ter água caso chova, Paulinho. A gente tem que pensar. Deixa eu te perguntar. Olha pra mim aqui. Eu sou galã? Fala aí se eu sou galã aqui. Só baixo. Paulinho, você sabe que é impossível. Você quer mentir ou verdade? Eu quero... Eu quero... Depende. Qual que vai... Alguma vai me machucar? Vai me prejudicar? Se você ficar parado em pé, eu vou conseguir te ver. Olha pra mim. Galã? É. Galã. Top. Galã. Galã, velho. Vamos nadar, Paulinho. Ó, cola pra cá. Vamos no barquinho. Vamos ver o que a gente encontra no barquinho, cara. Ó, toma cuidado que aqui deve ter tubarão, filho. Tem tubarão ali na água ali. Nossa, tem tubarão morto, é isso? Ah, deixa eu correr pra cá, filho. Vai, 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 roceirinho. Sobe, sobe no barco. Não, tá travando eu. Aí, boa. Consegui subir. Tá tranquilo. O que que tem no barco? Deixa eu ver o que é isso. Um livro que fala sobre barcos. Legal. Hum, legal. Tem tubarão aqui perto, velho? Calma, o que que tem aqui? Ó, achei corda. Cara, tem três cordas aqui que eu achei. Vou pegar também, três aqui. Tem a parte de cima. Ega tudo aí, velho. Esse barco, será que tem como a gente ligar ele? Pra gente avazar? Deixa eu fazer uma pergunta muito... Tipo assim, como será que aqueles tubarão foi parar ali, velho? Ah, você não viu aquele cara que pegou o Jimmy? Provavelmente deve ser eles que mataram o tubarão. Tá louco, mas peraí. Tá maluco. Caraca, velho. Olha o que tem aqui dentro. Esse negócio... Tem a cabeça de um... Tem a cabeça de um cara. Será que é o cara do barco? Não é possível. Ó, outra foto. Quem? Um bicho com quatro patas. Sério? Aham. Caraca, é verdade. Parece uma aranha. Oxigênio. Aqui tem como salvar o jogo. Deixa eu olhar pra cá. Olha aqui, tem uma portinha ali, Gustavo. Eu tô vendo. Tem outra foto. Peraí. Peraí. É esse ursinho aqui, velho. Cara, tem uma porta aqui. Ele tá até com chapéu de capitão. Como que abre essa portinha, velho? Na machadada não abre. Tô tentando. Deve ter senha, filho. Deve ter senha. É. Olha o desenho aqui, ó. Pera. Cara, velho. Não sei o que é isso. Cara, esse aqui tinha uma criança aqui, eu acho. Tinha uma criança e um cara. Pera, Paulinho. Se tinha uma criança, ele pegou a criança que é o Jimmy. Então será que aquele monstro... Ele só gosta de pegar criança? Olha o Tutu ali. Olha o Tutu ali. Nossa, eu vou nadar com o Tutu. Paulinho. Paulinho. Aqui não é um joguinho, não, cara. Aqui é vida real. Se a gente pular lá, o tubarão mata nós. Tô de carro, tô de carro. Vou vazar daqui, ó. Meu Deus do céu. Boa. Vamos, vamos, vamos. Nada, nada rápido, nada rápido. Porque se o tubarão pegar nós, dá ruim, filho. Se o tubarão pegar nós, dá ruim. Eu vou te falar, hein, moço. O que que a gente vai fazer aqui agora? Cara, a gente tem que começar. Tem um lugar pra gente guardar os itens. Tem meio que uma base, né, Paulinho? Porque tá complicado, velho. Pode crer. É, porque quando eu assisti coisas de sobrevivência, assim, nos programas e tudo mais, o cara falava que era sempre importante fazer fogueira, filho. Opa. Boa ideia. Vamos apertar a B aqui, vamos abrir o livro. Vamos ver como que a gente faz uma fogueira. Cadê? O primeiro aqui. Ah, aqui, ó. Fogueira. Fogueira básica. Tem fogueira de estrela. Vou fazer essa outra fogueira, que é um pouco mais complicada. Caraca, que louco. Olha, a fogueira com pedra e tudo mais. Vamos buscar os recursos, Paulinho. Só falta pedra. Só falta pedra? Aí, vamos buscando os recursos. Pedra, graveto. Vamos pegando tudo, filho. Aí, boa. Olha lá, cá, pega aqui. Aí a gente tem que ver também, Paulinho, as missões que a gente tem que fazer aqui no jogo. São várias missões, tá ligado? Matei o passarinho aqui, velho. Foi mal. Tava focado aqui no passarinho. Eu percebi. Passarinho é mó difícil de matar, né, no jogo. É, mano. Ele é mó hardcore aqui, ó. Ó, consegui aqui, Gustavo. Conseguiu fazer? Aham, já acendi. Eu vou acender ela aqui, ó. Deixa eu ver. Toma ali. Mano, eu tô sedento. Eu preciso de água potável. Deixa eu ver. Refrigerante da energia. Ah, refrigerante sabe como água também. Já tá bom. Já tá bom. Ah, olha só, olha só. A gente conseguiu pegar o toca-fitas. Cadê? Não, calma. Olha ali pra você ver. Toca-fita. Ah, aqui, ó. Pera aí. Combinar. Aí. Combinar. Equipar. Vamos ouvir. Como é que é o ovo? Ó. Ué, não tá funcionando. Eu combinei a fita, mas não tá pegando. Então pega o toca. Pera aí. Cara, não tá tocando. Combinar. Combinar. Só atirar só com a minha cara. Equipar. Ué, não funciona a fita. Tô tentando tocar. É uma música, é uma música só. É só uma música. Como você tá ouvindo? Ah, o meu, sei lá. O meu só tá normal aqui. O meu não tô ouvindo nada, velho. Então, se pá, não é pra mim. Ó, tem uns negócios aqui. Tem uns missão pra gente fazer. Ó, lista de afazeres. Encontrar time. Montar acampamento. Encontrar e preparar comida. Encontrar os parçabeiros. Tem mais passageiro perdido aí, Paulinho. Caraca, então aquele cara lá não rapelou só o jimizinho aí, né? O time não rapelou outras pessoas. Vamos ver mais o que tem pra fazer, ó. Ah, aqui, ó. Mostra as dias sobrevivido. Totalmente eu tô bem. A sanidade minha tá de boa. Meu peso tá em Libra aqui. Tá tudo de boa. E tem mais um negócio que é de guia de produção, ó. Cada... Mostrando que cada planta serve pra cada coisa. Top. Ah, e tem um Libra aqui, ó. A gente tem encontrado as fotinhos e tudo mais. Da hora. Abrigo de caça? Eu tô vendo esse aqui mesmo, enfim. Olha. Itens necessários. Ah, o louco, Paulinho, vamos fazer isso aqui primeiro, ó. Jardim. Vamos fazer um jardim? Não, na verdade, jardim não, né, velho? A gente precisa de outras coisas, ó. Suporte de graveto, suporte de tora, suporte de pedra. Vamos fazer um suporte de pedra aqui, ó. Pra gente sempre que a gente tá guardando pedra. Coloca aqui, Paulinho. Termina de construir aqui. Calma aí, que eu tô precisando de coisa aqui. Trenó de toras? Caraca! Mentira! Mentira! Que a gente vai poder colocar aqui. Que a gente vai quebrar a madeira e colocar e depois... Puxar? É isso que eu vou ver agora. Cadê? Preciso de mais graveto. Ué. Cadê meu machado? Aqui. Boa. Pegar o machadinho aqui. Vamos começar, Paulinho. Eu construí a base, filho. Cara, eu tô pegando muita coisa aqui, pessoal. Vamos andando aí na floresta pra gente poder dar uma explorada. Mas antes da gente dar uma explorada, eu queria só olhar, né? Aqui por perto, pra gente olhar o que tem. A gente não sabe o que tem aqui por perto. Deixa eu andar um pouquinho pra cá sozinho mesmo. Ó. Ó. Cara. Achou um lugar aqui, Paulinho. Que se... É uma caverna. É uma caverna. Aquelas dá pra gente entrar. É. Caraca. Eu acho que a gente não tá no momento de entrar nessas cavernas aqui, não, filho. Tu quer tentar, né? Vai, filho. Não, não, não. Tá doido, Paulinho. Nessas cavernas a gente não pode entrar ainda não. Ô, Paulinho, achou a cabana. Tô indo com você. Tô vendo teu nome. Caraca, tem uma cabana aqui. Tem mais cabeça aqui. Tá maluco, velho. Tem um crânio aqui. Calma, só que é esse crânio. Tem mais força com a minha? Deixa eu ver. Pera. Cara, eu tô perdendo energia muito rápido com essa mão. Pera aí. Ah, não mais dano. Não. Nossa, olha o ar gato aqui. Que susto. Gustavo, Gustavo, Gustavo. Tem um cara vindo. Tem um cara vindo. Tem um cara vindo. Aonde? 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 Olha ali, olha ali. Na frente ali, ó. O que que é aquilo? É, olha lá, olha lá. Tá vendo, tá vendo, tá vendo? Caraca, velho. Não sei o que é aquilo não. Corre pra cá, corre pra cá, Paulinho. Vamos ver o que que tem por aqui. Corre, 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 corre. Calma, eu tô sem energia. Não consigo correr. Come, bebe água, bebe tudo. Dá pra eu tacar fogo. Ué. Caraca, eu o que consigo fazer? Que da hora. Fogo na caveira. Eu consigo tacar fogo na minha caveira. Vou largar tom, largar tom aqui, Gustavo. Matei. Caraca, só foi um eu matei. Paulinho, se você achou a caveira, mistura essa caveira, velho. Que dá muito bom. Fechou, 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 fechou. Ó, outro aqui. Ah, pega ele, Paulinho, pega ele. Correu pra água. Calma. O que que é isso? Não sei o que é isso. Ô, Gustavo, olha isso aqui. O que? Ó. Pera, 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 pera. Ah, boa. Toma, caraca, você é caçador de largado. O que que é isso? Eu sou, filho, criado no mato. Meu pai é vaqueiro, a minha mãe é. Não sei. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Sobe aí em cima aí. O que que vai subir? Deixa eu ver. Caraca, vamos olhar o que tem aqui em cima. Ah, pera, eu encontrei um item aqui. Ah, tem flecha. Subi contigo. Ô, louco. Ah, que a gente tem uma visão privilegiada de tudo, ó. Ah, é flecha que eu peguei aqui? É, eu também peguei uma flechinha. Vou descer, vou descer. Vamos descer que é melhor. Ó, tem mais corda ali. Vamos pegar tudo, filho, aqui. Aí, calma. Boa. Tá, mano. Ó, né, tem que ficar ligeiro, hein, moço. Você viu que tem uns bichos ali, eu não sei o que é aquilo, mas ele não veio até a gente. Não, eu tô preocupado, mano. Não tô nem zoando. Ó, eu também tô com medo agora. Não sei o que que é aquilo. Cadê a corda? Ah, olha aqui, Gustavo. Eu vou pegar aqui, ó, o... Pera, você viu o que tem aqui, ó, Paulinho? Tem uma dinamite pra gente jogar aqui, velho. Dinamite? É. Tá pedindo uma dinamite, algum negocinho pra gente jogar. Panela! Encontrei panela aqui, ó. Vou pegar também. Caraca, cadê a corda? Achei, achei. Ó, dá pra trocar de roupa. Dinheiro. Pano. Corda, mais corda. Cara, o que dá pra gente fazer com corda? Combinar. Calma. Ó, dá pra gente fazer um machado artesanal. Fiz um machado aqui, filho. Dá pra fazer alguma coisa com corda aqui. Não tem mais que dá pra fazer com corda. Ah, eu tô... Meu, o vento tá cheio com corda. Ah, velho, eu tô fazendo tudo que dá pra fazer com corda aqui, ó. Caraca! Ó, a gente tinha que fazer uma... Tem como fazer garco? Meu, dá pra fazer roupa de frio. Ou seja, tem algum lugar com roupa de frio aqui. Ó, eu tô vendo aqui que a gente também tem tanco de oxigênio, você viu? Deve servir pra alguma coisa. Ó, pode expirar pra você ser o... Pode ser usado pra você ser respirador. Mas a gente não sabe cadê esse respirador, né? É, aí você tem um ponto. Então a gente não sabe. Ó, vambora, filho, vambora. Tá ficando a noite. Tá ficando a noite, né? Tá ficando a noite. Olha, a gente ia passar a primeira noite sem nada. Eu acho melhor saber pra onde a gente ir. O barquinho, filho. Barquinho, né? Ah, no barquinho não vai ficar seguro. Sem problema nenhum. Ó, pera, o que é isso? Ai! Quero... Nossa, descobriu uma planta meio que venenosa, velho. É, toma cuidado aqui. Ah, maluco, perdi mó vida. Vamos voltar lá pra gente ficar naquele lugar lá é a melhor coisa, Paulinho. Cara, eu tô escutando barulho de alguém correndo, velho. Cara, eu também tô, mano. É isso que eu tô... Nossa, que bagulho agoniante, velho. Bora pra lá, vamos pra lá, vamos pra lá. Cansei, cansei. Ah, eu acho que eu tô escutando você correndo. E eu tô escutando você? Eu acho que é. A gente tem que terminar de construir isso aqui, boa. Nossa, faltou um, ele tá atirando. Achei, 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 achei. Não, não achei, não. É aqui, ó, aqui, aqui, ó. Aí, terminei. Ó, dá pra gente correr aqui, ó. Ô, fogueira é boa mesmo, enfim. Paulinho, a gente tem algumas missões que a gente tem que fazer, então. Fazer a nossa primeira casa. A gente precisa fazer o nosso abrigo. Porque, velho, a gente já encontrou esse barco aí que nos deu novas coisas aí, tá ligado? Ajuda aqui, ajuda aqui. É, o quê? Vou fazer uma coisa aí pra iluminar aqui pra nós. Nossa senhora, a gente tem que pegar coisa aqui, pedra, então. Vem, 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 corre aqui, junto comigo. Vem, vem, vem. Cadê graveto? Tá tudo escuro, velho. Cara, eu vou apertar... Ah, aperta ele! Ah, que dá... Bora! Boa! Vamos voltar lá, quase já terminei. Ô, louco, você demarcou uma base pra gente. Vai aqui. Não sei como não, mas demarcou uma base. Tô voltando, tô voltando. Ué, você demarcou uma base pra gente aqui, ó. Vai aqui. Tá vendo? Na verdade, acho que não fui eu não, viu? Ué, também não sei como que isso aconteceu. Mas, Paulinho, a nossa primeira noite de aventura, fi, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que fazer uma vila pra gente agora. Eu tô achando que eu vou lá pro barco, que é a melhor coisa que a gente ficar aqui desprotegido, Paulinho. Tem como salvar lá. Lá não tem como dormir? Vamos lá. É, vamos lá. Ô, mas pera aí, fi. Ah, Paulinho, agora não já tá. Se vir um tubarão, fi. É, eles queriam falar. Ah, meu Deus, ele vai vir um tubarão, velho. Não vai dar nem pra enxergar ele aqui. Ah, não sei. Se vir um tubarão, veio, fi. Esquece. Vai, 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 vai. Dá pra chegar, por favor. Por favor, vai, vai. Tô chegando. Cheguei, 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 cheguei. Cheguei, cheguei, cheguei também. Boa, boa, entra pra dentro. Fica aqui tranquilo. Dá pra gente salvar a nossa primeira noite aqui no The Forest. E aí E aí E aí